A CIDADE NO BRASIL 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 ou localização de ocorrências. Portanto, com estes objetivos em mente, e mais uma vez esta arquitetura eu fui buscar os slides da altura, tive a recuperar alguns slides antigos, é mais fácil fazer apresentações assim. Tendo aqueles objetivos em mente, esta foi a primeira arquitetura que nós tivemos e que pensámos para conceptualizar e para estruturar o projeto. Portanto, estamos numa base comum, estamos aqui a rentabilizar, temos os vários players a dar os seus dados e a consumir a informação, claro, mantemos as idiosincrasias das forças, mantemos a informação sectorizada pelas forças, é partilhada aquela informação que deve ser partilhada, mas é partilhada para termos aquilo que nós chamamos de unidade de ação. Só assim devemos conseguir a verdadeira unidade de ação. Ou seja, o Geomai contribui de forma decisiva para acabar com a visão de silos de informação, que vem, no fundo, eliminar qualquer possibilidade de interoperabilidade e de integração entre as forças. E assim começou o nosso caminho, o nosso projeto. Já agora não há parte, referi-me a um projeto, já dura alguns anos, um projeto que tem complexidade, as coisas não correm sempre todas bem, como é normal. Nós temos o privilégio e temos a confiança de trabalhar com equipas que nos têm suportado. Equipa da ESRI, obviamente, mas equipa da Altice, a equipa da Secretaria-Geral, dos nossos parceiros, na NPC, na NCR, na PSP ou na GNR, são pessoas que têm-nos sempre ajudado a superar. Portanto, são pessoas que sabem aquilo que querem, para onde é que vão. São pessoas que são, obviamente, competentes e que, quando nós estamos a trabalhar com elas, ajudam-nos a superar os obstáculos. E também, importante, são equipas estáveis. São equipas que estão ali, estão a trabalhar connosco. Nosso agradecimento a essas equipas, já fiz uma nova parte, vou continuar então com a apresentação. Esta foi a nossa primeira visão do projeto. Portanto, temos o nosso objetivo de desenvolvimento, temos a nossa arquitetura de unidade de ação e vamos começar a desenhar o nosso projeto. Mais uma vez, fui recuperar esta imagem aos slides da altura daquela primeira reunião da Renda do Projeto, onde mostramos a primeira conceptualização do projeto como um todo. E o que é que o projeto de Almeida foi apresentado? Como é que ele foi apresentado? Portanto, uma plataforma comum, baseada no Ministério, em que temos os vários parceiros das Forças de Serviço de Segurança a darem os seus dados, a fazer análises, suportadas na tal informação que vem e que é contextual e que é informação de base também, a recolher a informação e a desenvolverem as suas aplicações no que faça sentido e no que faça sentido a colaborarem umas com as outras. Estamos a falar também de um projeto bastante elaborativo. Temos esta apresentação, temos esta arquitetura desenhada e a primeira coisa que fizemos foi dar a capacidade tecnológica. Portanto, montámos a tecnologia tanto na Secretaria-Geral como nas Forças e começámos a dar-lhes capacidade tecnológica. E logo em seguida, começámos a trabalhar com as próprias Forças. Primeiro, trabalhámos com a NSR, com quem fizemos um piloto. Portanto, o objetivo foi a implementação aplicacional de uma solução que iria responder a algumas necessidades específicas da NSR. Ao mesmo tempo, estávamos a implementar também outras ferramentas que viriam a ser também utilizadas pelas outras Forças, porque são ferramentas que eram de análise transversal. Ou seja, estávamos a rentabilizar os recursos e ao mesmo tempo estamos a implementar para uns, estamos também a implementar para os outros e estávamos naquela abordagem de implementação. Mas acontece um fenómeno interessante que a própria tecnologia de NSRI vai evoluindo ao longo do projeto. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos numa determinada abordagem e que estava a resultar, a própria tecnologia de NSRI começa a evoluir. Nós começamos a pensar esta evolução vai-nos trazer aqui incrementos de qualidade. Tem de ter. Começámos a pensar como é que nós podemos... Se, efetivamente, faz sentido vou mudar a minha abordagem, vou passar de um desenvolvimento aplicacional para uma abordagem que vai trazer com certeza maior economia, vai-me trazer maior eficácia. Nós achámos que sim. Tomamos essa decisão claro que tem de ser uma decisão assente numa evolução tecnológica bastante robusta. Estamos a falar de um produto que está testado, estamos a falar de um produto que está em teatro L9, estamos a falar de algo que é bastante contente, bastante importante e, obviamente, assente numa equipa que também estava preparada para tal. E então o que nós tivemos foi vamos passar de um paradigma de desenvolvimento aplicacional para um paradigma de configuração de produtos de informação. Existe algum desenvolvimento, algumas integrações, é óbvio, mas este paradigma permitiu-nos ter um incremento de produtividade muito grande. Além de que nós, como fazia parte dos objetivos do projeto, também formamos e também ajudamos as forças e elas próprias começam a configurar os seus produtos de informação. Um projeto que dura alguns anos, eu posso ter uma necessidade hoje e uma necessidade diferente daqui a dois meses. Eu tenho que ter a capacidade de configurar rapidamente produtos de informação para responder àquela minha necessidade que eu tenho agora. e foi isso que nós fizemos com as forças que capacitámos para começar a ter também essa capacidade. E esta foi a primeira grande aprendizagem, a primeira grande alteração de estratégia no projeto. Entretanto, começamos a trabalhar também com os outros parceiros, com a PSP, com a GNR, com a NPC, sempre nesta lógica de configuração de produtos de informação e começámos a perceber mais uma coisa. Nós temos a nossa plataforma centralizada, estamos a receber os nossos dados de contexto, os nossos dados de base, mas a informação de negócio e das forças é imensa e é muito diversificada também. E eles próprios já têm os seus sistemas e eles já estão a receber essa informação. Então nós começámos a pensar, espera, o ideal é em vez de termos uma plataforma centralizada fazemos a evolução para a solução Geomai e daí eu ter ali um projeto da plataforma à solução. E esta solução Geomai é o que nos permite produzir, é o que nos permite dar capacidade tecnológica também às próprias forças. Continuo a ter a minha área centralizada do Ministério que está a receber a tal informação de contexto, temos dados censitários, por exemplo, informação de trilogia, imagens de satélite, temos uma camada de servidores, por exemplo, de imagem ou de eventos ou de análises, estamos a suportar as análises que as forças fazem, por exemplo, com os nossos space maps ou com os católogos de serviços, mas as próprias forças estão a receber a sua informação operacional dos rádios Firesp, por exemplo, ou no terreno da Força Estelar Bombeiros, estão a receber essa informação operacional, estão a utilizar as outras camadas de base para fazer as suas análises e estão a produzir as suas próprias aplicações. E sempre que faz sentido esta informação depois de já trabalhada, é partilhada entre todos para a tal visão operacional comum. E esta foi a segunda grande evolução do projeto, que mais uma vez só é possível acontecer durante um projeto porque existe uma tecnologia base por trás, sustentada e robusta que nos permite fazer isto. Então aqui chegamos aos resultados que podemos mapear com os objetivos. efetivamente o GeoMai é uma solução transversal e interoperável a todas as forças de serviço de segurança. O GeoMai serve para suportar tanto o planeamento como a operação. A informação que está no GeoMai é efetivamente segura, está atualizada, tem os seus contextos próprios e está credenciada. é uma solução robusta e é uma solução resiliente. O GeoMai está suportado na rede nacional de segurança interna, ela própria garanta a sua reposteriaz, mas também se alguma das forças, por exemplo, perder conectividade no caso de emergência, tem a sua plataforma tecnológica e tem a sua capacidade tecnológica e pode continuar a trabalhar. E por fim, obviamente, nós suportamos e qualificamos todos os nossos parceiros dos forças de serviço de segurança. A nossa equipa está constantemente a trabalhar no TAGOS no Ministério, está constantemente a trabalhar no Quartel do Carmo na GNR, na Penha de França com a PSP, hoje com a ANPC, com a ANSR. A nossa equipa está sempre presente e sempre a apoiar os nossos parceiros e eles próprios têm vindo a fazer crescer bastante o projeto. Mas o GeoMai é muito mais do que isto. O GeoMai é a Secretaria-Geral ter a capacidade de ter um catálogo de ferramentas e de informação de base para suportar as forças. O GeoMai é a GNR ter na sua sala de situação a capacidade de ver numa mesma aplicação e no mesmo mapa as ocorrências e os recursos e poder tomar decisões operacionais. O GeoMai é a ANSR ter a capacidade de ter um dashboard com as ocorrências rodoviárias onde pode fazer filtros geográficos alfanuméricos. Eu, por exemplo, posso saber entre duas determinadas datas na A2 que acidentes é que houve entre o quilómetro 3 e o quilómetro 9. Tenho a capacidade de fazer isso neste dashboard. É a Força Especial de Bombeiros ter a capacidade de ter um dashboard com dados operacionais do seu combate a incêndios por exemplo o tempo médio de saída de uma viatura para um determinado incêndio. É a capacidade que a NPC tem caso a necessidade de visualizar simulações de progressão de incêndios que foram previamente feitas. É a PSP nos seus projetos ter a capacidade de fazer uma análise de distância linear entre criminalidade às suas esquadras e perceber se existe a necessidade ou onde é que existe a necessidade de criação de outras esquadras. É uma imagem partilhada no Facebook do 112 em que durante a recente tempestade de Leslie vêem ali ao canto uma televisão preta e ali está um dashboard feito no âmbito do Geomai onde eles estão a ver em tempo real as ocorrências da ANPC. E é por exemplo um post que o senhor comandante da ANPC Eduardo Costa também partilhou no início de setembro a mostrar que estava satisfeito porque não existiam ocorrências de focos frustrais naquela data e para tal mostra uma fotografia de um dashboard também feito no âmbito do Geomai. No fundo o Geomai é uma ferramenta que suporta aquilo que é o mais importante que é a missão das forças e serviços de segurança. É no fundo fazer com que este país seja conhecido não só por este clima fantástico ou esta culinária maravilhosa mas também um país onde as pessoas estão seguras e as pessoas se sentem seguras. Muito obrigado.